E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito de raízes complexas das equações características. Na aula passada, nós paramos aqui e vamos continuar desta parte. A questão é, o que acontece quando temos duas raízes complexas e tentamos resolver a equação característica? A primeira coisa a se fazer é resolver a equação quadrática, que é uma equação do segundo grau. E nós sabemos que quando o Δ é negativo, nós temos duas raízes complexas. E depois disso, nós utilizamos alguma álgebra e chegamos nesta parte. Daqui em diante, nós vamos utilizar os nossos conhecimentos a respeito de trigonometria. Nós sabemos que cos menos θ é igual a cos θ e que sen menos θ é igual a menos sen θ. e nós vamos utilizar isso para simplificar ainda mais o que a gente tem. Então, vamos ficar com y igual a e elevado a λx. E eu já vou fazer a distributiva de c₁ e c₂. e aí vamos ter c₁, que multiplica cos θ, mais i, que multiplica sen θ, mais c₂, que multiplica cos θ, menos i, que multiplica c₂, vezes sen θ. Só para isso não ficar confuso, eu apliquei a distributiva neste caso. e onde tinha cos μx, eu apliquei esta identidade e onde tinha sen menos μx, eu apliquei esta aqui. Tá, será que tem alguma coisa que eu possa fazer aqui para simplificar? Sim, eu posso colocar este cos μx em evidência. e aí vamos ficar com y, que multiplica e elevado a λx, que multiplica c₁ mais c₂, que multiplica cos μx, mas eu posso colocar este sen μx em evidência também. E aí eu vou ficar com mais c₁ vezes i, mais c₂ vezes i, que multiplica o sen μx. Ainda podemos simplificar um pouco mais. c₁ mais c₂ vai dar uma constante, já que nós estamos somando duas constantes. Então, nós podemos chamar esta parte de uma única constante c₃. E tem mais uma outra coisa. Aqui tem c₁i mais c₂i, e que também são constantes, certo? E, principalmente, se eu não estiver restringindo-se a um número real, essas duas constantes poderiam ser números imaginários. E, por causa disso, nós não conseguimos definir se essa soma é um número real. Com isso, podemos dizer que ela é uma outra constante arbitrária. Então, eu posso chamar isso de c₄. E, ajeitando, vamos ficar com y igual a e elevado a λx, que multiplica c₃ vezes o cosseno de μx mais c₄ vezes o seno de μx. Aqui tem duas coisas importantes que eu quero que você perceba. A primeira é que nós não fizemos nada de diferente. Apenas pegamos duas raízes e substituímos nas equações para r₁ e r₂. Nós sabemos que as nossas raízes são r igual a λ mais ou menos μ vezes i. E essa aqui é a solução geral da nossa equação. Isso não é algo tão difícil de se esquecer. Mas, caso isso aconteça, nós podemos resolver a equação característica. A gente tem que pegar os números complexos e substituir de novo na equação que nós vimos na aula passada. E eu posso até colocá-la de novo aqui. Então, na equação y igual a c₁ vezes e elevado a r₁x mais c₂ vezes e elevado a r₂x. E, com os números reais, a gente vai simplificando do mesmo jeito que já fizemos e vamos chegar no mesmo ponto. Agora, se você precisar, se, por exemplo, você estiver fazendo uma prova, lembre-se do formato da solução que acabamos de resolver. Ok, vamos resolver um exemplo aqui rapidamente. Deixe-me descer aqui, então. E vamos dizer que eu tenho aqui y'' mais y' mais y igual a zero. A nossa equação característica vai ser r² mais r mais 1 igual a zero. Resolver isso aqui é o mesmo que resolver uma equação do segundo grau. E como podemos fazer isso? Utilizando a fórmula de resolução, que é x igual a "-b", mais ou menos a raiz quadrada de Δ sobre 2a. Então, nesse caso, vamos ficar com r igual a "-b", que nesse caso é 1. Então, "-1", mais ou menos a raiz quadrada de Δ, que é b² menos 4ac. e, se resolvermos, vamos ficar com 1 menos 4, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. E, se resolvermos isso, vamos ficar com r igual a "-1", mais ou menos a raiz quadrada de "-3", dividido por 2. E, se ajeitar isso, vamos ter que r é igual a "-1", mais ou menos i, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então, essas raízes vão ser as raízes da nossa solução. E agora, basta substituir na solução geral. E aí, nós vamos ter que y é igual a e elevado a "-1", de x, que multiplica c₁ vezes o cosseno de raiz de 3 sobre 2 vezes x, mais c₂ vezes o seno de raiz de 3 sobre 2 vezes x. Mesmo com as raízes complexas, não ficou algo tão complicado assim de resolver, né? E o importante é lembrar do formato da solução geral. Lembrando dela, fica muito mais fácil de resolver. Então, só para você entender, esse "-1⁄2", é o λ. O raiz de 3 sobre 2 é o μ. Então, basta você pegar esses valores e substituir na nossa solução geral. E, quando você faz isso, você tem isso aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!